Oi pessoal, gostaria de agradecer muito a participação de você no estande da Sinabes da SBBQ 2017. Gostaria de dizer que o cadastro que você fez vai ser utilizado para envio de coisas que a gente acredita que seja do seu interesse. Novidades, literaturas, novos eventos, sorteios, descontos e muito mais. Nosso próximo evento, por falar nisso, vai ser a SBG em Águas de Lindóia também, em setembro, de 12 a 14 de setembro. Se você estiver indo para esse congresso, está aqui o nosso convite para que você vá novamente no nosso estande. A equipe da Sinabes agradece a sua participação. Um abraço!